Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos, hoje você está aqui para aprender como é que se joga Rebel Princess, um jogo aí recém-lançado pela Grok, um excelente jogo de vasos, um excelente carteado, que inclusive ganhou o prêmio aqui no canal, lá no, né, dando spoiler, e já se você não viu a premiação do Casal dos Jogos, já corre lá assistir, como o melhor carteado de 2023. É, nós gostamos bastante de Rebel Prince, e vocês vão entender agora o porquê. Rebel Prince, como eu falei, é um jogo lançado pela Grok, que vai de 3 a 6 jogadores e dura aí uns 40 minutinhos. Vamos lá então, aprender como é que se joga e entender por que esse jogo é tão elogiado, vem comigo. Em Rebel Prince, os jogadores vão ser princesas, né, que querem fugir das propostas de casamento, são princesas rebeldes que não querem casar, então vão evitar a todo custo propostas de casamento dos príncipes. A premissa é essa. E a preparação, como é que funciona? No jogo nós temos alguns tipos de cartas. Primeiro nós temos todas essas cartas aqui com fundo azul, que são as cartas de princesas, e cada jogador vai ser uma princesa em específico e ter uma habilidade em específico. Nós temos também essas cartas de fundo cinza, que são as cartas de rodada, que tem bastante carta, e nós só usamos 5 por partida, tá? E isso aqui é o grande destaque do jogo, porque isso aqui ele muda as regras do jogo basicamente, então toda vez que você jogar Rebel Prince vai ser uma partida completamente diferente. Dito isso nós temos também essas cartas aqui de fundo colorido, que são as cartas de naipe, né, que nós vamos usar, e um bloquinho pra anotar a pontuação. Rebel Prince é um jogo que é jogado em 5 rodadas, então o que você precisa fazer na preparação é o seguinte. A primeira coisa, você pode pegar essas cartas de princesa e distribuir aleatoriamente pra cada um dos jogadores. Eu vou fazer aqui uma preparação pra 3 jogadores, pra facilitar aqui a disposição da mesa. Então eu vou distribuir aqui uma princesa pra cada jogador. As demais voltam pra cá. Os jogadores então revelam a sua carta de princesa, né, no caso aqui eu sou a Cinderela, nós temos a Mulanha e a Branca de Neve. Feito isso, nós temos agora que preparar as cartas de rodada, tá? E aqui vai um detalhe bem interessante. Algumas cartas tem esse templo, né, essa ampulheta aqui do lado esquerdo. Você pode separar todas essas cartas, embaralhar, deixá-las separadas das demais, e aí como é que você vai montar as 5 cartas de rodada? Você vai pegar uma dessas cartas de ampulheta e colocar no fundo. Elas são cartas que mudam bastante a pontuação, então o manual recomenda que elas sejam a última rodada. E depois você vai embaralhar as demais e colocar 4 cartas, formando assim um monte de 5 cartas. E todas as demais voltam pra cá, tá? Essa é a preparação que você vai fazer depois que você já tiver jogado algumas vezes, ou pelo menos uma vez. Porque o manual recomenda que na primeira partida nós usemos algumas cartas em específico. E é o que eu vou fazer aqui na preparação com você. Então aqui o manual diz que se for a primeira partida, eles recomendam que a gente use a carta de letra A, tá? E as cartas todas elas têm letra, então fica bem fácil identificar. A letra A, depois a letra C. Depois a letra B. Depois a D. E por fim a M. E aí você vai colocar justamente nessa ordem, né? Pra A sair primeiro, depois a C. Depois a B. Eu sei que não tá numa ordem alfabética, mas... Enfim. Feito isso, então devolvemos todas as cartas de rodada para a caixa. Não, usaremos nesta partida. Depois nós vamos verificar, defendendo a quantidade de jogadores, nós vamos remover algumas cartas, tá? O jogo, como eu falei, é um jogo de vaza. Então nós temos quatro naipes. Nós temos os naipes dos mascotes, que é o naipe verde. As fadas, que são no amarelo. A rainha, que é o laranja. E o príncipe, que é o naipe azul aqui, beleza? E todos os naipes vão ter cartas de 1 até 12. E numa partida de três jogadores, nós vamos usar as cartas de 2 a 10. Ou seja, vamos remover todas as cartas de 1, 11 e 12. No caso, se estivesse jogando em quatro jogadores ou cinco, removeria somente as cartas 11 e 12. E se você tiver com a mesa cheia, jogando em seis jogadores, usa todas as cartas. Já separei aqui todas as cartas de 12, 11 e de 1, né? Que não usaremos nessa partida. Devolvemos pra caixa. Vamos agora embaralhar todas as cartas. E distribuir igualmente entre os jogadores. Ou seja, todas as cartas estão em jogo. Isso é uma informação muito importante pra quem joga vaza, tá? Então, nós sabemos que todas as cartas de todos os naipes, no caso de 2 até 10, elas estão em jogo. Então, a gente tá jogando uma partida de três jogadores. Depois que os jogadores receberem as suas cartas na sua mão, nós vamos virar a carta de rodada, né? Que vai definir alguma regra específica para aquela rodada, para aquela vaza em específico. Então, nós viramos aqui. E neste caso, saiu um era uma vez, né? Como o manual recomenda. Então, a primeira carta não tem nenhuma regra adicional. Nós vamos jogar as regras básicas de Rebel Prince. Eu já vou aproveitar e explicar pra vocês. Mas antes, notem que toda a carta de rodada vai ter um número e uma seta em algum sentido aqui. No caso aqui, esse número, são cartas que nós temos que passar para os nossos adversários, da nossa mão. Nesse sentido, é pra direita, tá? Então, eu vou ter que escolher três cartas da minha mão antes de começar o jogo. Três cartas eu vou passar pro jogador à direita, né? Ele vai fazer a mesma coisa e depois eu vou receber desse outro jogador mais três cartas. Depois de ter feito isso, aí sim, então, nós vamos começar a jogar Rebel Princess. Então, defina quem vai ser o jogador inicial, né? O jogador líder que vai iniciar a vaza e nós podemos começar. Então, vamos supor que eu vou começar aqui. E aí, quais são as regras? Eu vou jogar uma carta e como a maioria das vasas, né? Tradicionais, os jogadores devem seguir o naipe. Jogar uma carta de mesmo naipe se eles tiverem na mão. Se não tiverem, aí sim, você pode jogar qualquer carta. Mas já vai um detalhe importante, a gente não pode jogar cartas de príncipe, tá? Iniciar a vaza com cartas de príncipe até que eles tenham aparecido na mesa uma vez. Isso vai acontecer quando eu jogar uma carta de uma cor que um jogador não tem aquela cor na mão e eles jogaram um príncipe, por exemplo. Nesse momento, os príncipes entraram de penetra na festa e a partir de então, os jogadores podem iniciar a vaza com o naipe do príncipe, tá? Vamos lá então aqui dar um exemplo. Eu vou jogar aqui uma carta de número 5 de fada. Então, o próximo jogador, no sentido horário, vai olhar a sua mão e vai ver se ele tem carta de fada. Nesse caso, esse jogador tem várias cartas, ó. E ele decide que ele quer, por exemplo, ganhar essa vaza e ele joga aqui uma carta de 10. Voltando pra esse outro jogador, ele também tem cartas de fada, ele deve jogar, ele joga de número 7. E depois que todos os jogadores estiverem jogado uma carta, isso constitui uma vaza, tá? Então, nós vamos ver agora quem venceu a vaza e quem venceu vai levar todas as cartas pra ele. É como pontuação, mas você já vai entender como é que funciona nesse jogo. Vence a vaza sempre quem jogar o maior número do naipe a ser seguido, ou seja, do naipe que o líder jogou. Então, neste exemplo aqui, esse jogador que jogou o número 10, né, vai ganhar a vaza, vai levar todas as cartas, pode colocar a virada pra baixo e ele vai iniciar uma nova vaza. E vamos supor, então, aqui que agora ele iniciou com uma fada de número 3. Ele poderia iniciar com qualquer naipe, exceto o príncipe, porque ele não apareceu ainda. Então, nós vamos pro próximo jogador. E esse jogador aqui, ele não tem cartas de fada. Ou seja, ele pode jogar qualquer carta. Nesse caso aqui, então, vamos supor que ele resolveu sacanear o amiguinho aqui e jogar uma carta de príncipe. Já vai entender porquê. Depois, eu tenho que jogar uma carta e eu tenho carta de fada. E é um 4, inclusive. Então, eu vou jogar. E nesse caso, mesmo a carta de príncipe sendo o maior número na mesa, o naipe a ser seguido era a fada. Então, nós vamos ver a maior carta de fada. Nesse caso, esse jogador, ele ganhou a vaza e ele vai levar todas as cartas pra ele. Em Rainbow Princess, nós queremos evitar levar as cartas de príncipe, porque elas vêm com propostas de casamento. Cada carta de príncipe vem com uma caveirinha aqui, que é uma proposta de casamento, ou seja, um ponto negativo. Então, essas cartas vão vir pra mim e agora eu vou iniciar. Como já apareceu um príncipe na mesa, eu posso, inclusive, iniciar com o naipe dos príncipes. No caso, jogando aqui um príncipe de número 5, por exemplo. E o próximo jogador vai também jogar uma carta, seguindo todas as regras que eu já expliquei aqui. Um detalhe importante é que cada jogador vai ser uma princesa, como eu falei, e ele vai ter uma habilidade que ele pode usar uma vez por rodada. Lembra que no jogo nós vamos jogar 5 rodadas e uma rodada constitui, ela termina quando todo mundo zerar as cartas da mão. Quando zerar as cartas da mão, isso acaba a rodada. Então, pra indicar que eu já usei a princesa em minha habilidade, eu vou supor aqui, dar um exemplo aqui. Nesse caso aqui, a Branca de Neve, a habilidade dela é que ao jogar uma carta de 7 ou menor que 7, ele pode ativar a sua habilidade e dizer que aquela carta é um 0. Então, vou mostrar um exemplo prático aqui dessa habilidade. Eu joguei aqui um 5 de príncipe, esse jogador jogou um 6 de príncipe. Então, esse jogador pode jogar um 7, ativar a sua princesa virando a carta, indicando que ele já usou a habilidade dela nessa rodada e dizer que essa carta é um 0 por causa da habilidade dele. Nesse caso aí, esse jogador levaria aqui, todos os príncipes e as propostas de casamento. Eu não vou explicar aqui a habilidade de cada princesa nem todas as cartas de rodada porque no manual é bem descrito, qualquer dúvida lá tem a habilidade de todas as princesas no final do manual e um pouco antes a explicação de todas as cartas de rodada, mas eu já vou dar alguns exemplos só para vocês entenderem. E assim nós vamos jogando como eu falei até acabar a rodada que ia acabar as cartas na mão de todo mundo. Mas antes, deixa eu mostrar uma cartinha para vocês aqui. No jogo nós temos uma carta que é a carta número 8 do naipe dos mascotes. Todas as cartas elas têm o mesmo desenho, então vocês podem olhar aqui que as cartas verdes tem sempre essa raposinha aqui que são os mascotes das princesas que são inofensivos. Mas a carta de número 8 ela não é um mascote, ela é um sapo que na verdade é um príncipe disfarçado e ela vem com 5 propostas de casamento. Geralmente é a carta que você vai querer evitar todo o custo na rodada. Porque já são os 5 pontos negativos logo de cara. Encerrando então a rodada nós vamos contar pegar todas as cartas que você ganhou das vasas que a gente jogou na rodada e você vai somar todas as caveirinhas aqui. Nesse caso esse jogador aqui teve 6 propostas de casamento ou seja 6 pontos negativos. Vamos pegar aqui o bloquinho escrever o nome dos jogadores e colocar a sua pontuação da primeira rodada. Vamos descartar a carta de rodada juntar todas as cartas embaralhar e distribuir novamente entre os jogadores preparando então para uma próxima rodada e todos os jogadores que ativaram a sua princesa eles vão desvirar ela. No caso vamos supor que eu tivesse usado a minha aqui eu vou desvirar porque aí eu vou poder usar de novo na próxima rodada. Então você vai usar o seu poder da sua princesa no máximo 5 vezes já que nós jogamos 5 rodadas. Embaralhado e distribuído as cartas novamente para todos os jogadores nós vamos virar uma nova carta de rodada que nesse caso aqui diz que nós temos que passar uma carta para o jogador à esquerda agora antes de começar a rodada lembra sempre disso. Só para exemplificar algumas cartas de rodada vão ter dois sentidos nesse caso você deve passar uma carta para o jogador à esquerda e uma carta para o jogador à direita. Então nesse exemplo aqui todo mundo vai passar uma carta para a esquerda e depois nós vamos continuar jogando. E neste exemplo aqui já tem uma carta de rodada que muda a regra do jogo. Nesse caso diz que todos os jogadores exceto o líder devem jogar suas cartas virado para baixo e depois revelar simultaneamente. Eu vou dar um exemplo aqui. Esse jogador jogou o número 6 de mascote. Todos os jogadores ainda devem seguir o naipe se eles puderem. Isso aqui não muda as regras de seguir o naipe a não ser que a carta seja bem específica em relação a isso. E como eu falei está tudo bem no manual bem descrito no caso aqui o baile de máscaras fala que durante a rodada todos os jogadores vão jogar uma carta virada para baixo exceto o que nem seara vaza e respeitando o restante das regras normalmente ah então seguindo o naipe se for possível e após todos jogarem vão revelar simultaneamente e ver quem venceu aquela vaza. Então nesse caso vamos supor que esse jogador aqui então ele vai jogar esta carta aqui virada para baixo e esse jogador aqui não tem cartas verdes então ele vai jogar qualquer carta virada para baixo depois que todos os jogadores estiverem jogados vão revelar e ver quem venceu no caso o próprio líder aqui porque jogou o carta do naipe que ele definiu e a maior que é o 6 então ele vai levar todas essas cartas e as cartas de rodada elas vão dar uma dinâmica bem legal no jogo vão mudar bastante a dinâmica do jogo inclusive as de última rodada como eu falei nesse exemplo aqui é o presente de casamento e essa carta ela é bem legal porque ela vai deixar até a rodada um pouco mais rápida como assim diz aqui que antes de cada vaza iniciar da rodada todos os jogadores vão escolher uma carta e colocar virado para baixo no centro da mesa então todo mundo vai vir escolher aqui uma cartinha depois de escolhida a carta os jogadores vão jogar normalmente a vaza então vamos supor que esse jogador iniciar jogou uma carta de rainha número 3 então esse jogador deve jogar uma carta de rainha e a menor que ele tenha é o número 4 então ele vai jogar aqui o número 4 ele não quer ganhar essa vaza e esse outro jogador aqui tem o número 2 no caso o de número 4 vai levar de qualquer jogo então ele jogou aqui o número 2 e esse jogador ele ganhou a vaza vai pegar todas as cartas para ele no caso são só cartas de rainha que não tem pontuação negativa nenhuma então está tranquilo só que nesse caso o presente de casamento o vencedor da vaza leva como presente de casamento todas as cartas que estavam aqui e é claro que ninguém pois ninguém foi bonzinho já deu 3 cartas de príncipe para esse jogador antes de iniciar a próxima vaza todos os jogadores vão baixar uma carta no centro da mesa novamente com presente de casamento grigo né no caso e no final da quinta rodada nós vamos somar a pontuação as propostas de casamento de todas as 5 rodadas e o jogador que tiver menos propostas de casamento ele conseguiu se safar se rebelou não vai se casar com casamentos indesejados e vai ser o grande vencedor no caso todas as outras princesas vão casar infelizmente ou não vai lá e no caso de empate a princesa que pontua zero em mais rodadas é a vencedora se o empate persistir ambas as princesas se safam não se casam e são as vencedoras e é assim que se joga rebel princes é um jogo muito legal como eu falei para vocês eu mostrei aqui um poder de uma princesa e algumas cartas de rodadas só mas tem muitas cartas que alteram as regras e viram o jogo totalmente diferente como eu falei tudo bem explicado aqui no manual se você tiver qualquer dúvida sobre uma carta específica pode colocar aqui nos comentários ou me chamar lá no instagram arroba casal dos jogos que eu ajudo vocês a entenderem sem nenhum problema seja carta de princesa carta de rodada pode colocar lá me chamar que eu ajudo mas é bem simples o manual está bem explicado a produção do jogo está bem legal e assim se você gosta de carteado gosta de jogo de vaza é essencial que você jogue rebel como eu falei eu já joguei várias partidas e eu não lembro de nenhuma partida que foi parecida com a outra por causa das cartas de rodada as regras sempre mudam e até hoje eu acho que eu nem joguei com todas as cartas ainda então não tem muitas regras muitas coisas para mim explorar ainda no jogo é sem sobra de dúvida o jogo de carteado de vaza com maior jogabilidade que eu já vi fica aqui minha recomendação e se vocês gostaram do vídeo ou te ajudei de alguma forma deixa aquele like considera se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação não perder nenhum vídeo novo aqui do casal dos jogos e eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo tchau eu gosto nesse jogo como o manual se refere a todos os jogadores como jogadoras somos todos jogadores nesse jogo somos princesas rebeldes